Olá, eu sou Ana Luísa Ramstaller, eu tenho 75 anos, estou gravando esse vídeo em 15 de outubro de 2019. O meu objetivo aqui é contar a todos que eu participei do grupo Salto 5, o Salto Quantico na Mente Turma 5, e ele não foi só um salto para mim, ele foi um pulo, uma pirueta, uma cambalhota, foi uma mudança total na minha capacidade de perceber o mundo e principalmente de perceber a mim mesma. Eu trabalhava na psicologia organizacional pelos 25 anos, antecedentes pelo menos, 20, 25, e principalmente com seleção de pessoal e capacitação, capacitação na área de relacionamento, comunicação, negociação. Eu tinha mais de 30 cursos que eu desenvolvi. Até que eu conheci o biomagnetismo, me apaixonei pela técnica, terminei por fechar a empresa de capacitação e seleção de pessoas e para me dedicar exclusivamente ao biomagnetismo, encantada com os resultados, com as possibilidades. Mas tudo isso não teria sido possível se eu não tivesse mudado o meu olhar para o mundo e o meu olhar para mim mesma. E hoje, então, eu sou permanentemente saltitante entre clientes, atendimento, cursos, encontros, discussões, sempre na descoberta de novos caminhos. E isso é uma satisfação muito grande que eu gostaria de dividir com mais pessoas. Muito obrigada!